E o seguro do Citroën C3 1.0, como é que é? A gente sabe que é um carro acessível, mas na hora de fazer o seguro, sabia que existem várias opções, inclusive com diferenças de preços? Para isso a gente deu uma passadinha aqui no nosso parceiro Multiclass Corretora de Seguros para explicar para vocês como fazer o seguro mais econômico e eficiente para o C3 1.0. Vamos ver? E para ajudar a gente a entender a questão do seguro do C3 1.0, o fio mais uma vez eu trouxe a minha amiga aqui, Rafaela Rodrigues, diretora da Multiclass Corretora de Seguros, que fez uma série de simulações do seguro do carro para vocês entenderem como existem opções na hora de fazer o seguro, né Rafaela? É exatamente isso. Bom, vamos lá para a nossa tela tradicional. Qual que é a primeira que você fez aí, Rafa? A primeira é a cobertura de roubo e furto, tá? Então ele cobre assistência básica de 200km de guincho, a tabela desse carro aceitou 100%, lembrando que varia de modelo a modelo de carro, tá? E ele só cobre o roubo e o furto. Então esse é o seguro para quando você, digamos assim, você não vai ter proteção do seu veículo, mas se o seu veículo for roubado ou furtado, sim. Mas se você se envolver em acidente, é problema seu. Não, se você se envolver em acidente, o problema é seu. Seu no seu carro e problema seu no terceiro. Isso, sua responsabilidade em tudo. Então roubo e furto, como é que ficou? Vamos lá, a gente fez a simulação para homem de 20, 40 e 60 anos, tá? E mulher também de 20, 40 e 60 anos. Um homem de 20 anos com 2.363 e 68 e um homem de 40 anos, 2.085 e um homem de 60 anos, 1.872. Eu tô vendo aí que nesse caso a diferença de homem para mulher tá muito pequena, né Rafa? Tá pequena porque como é furto e roubo, o perfil em si não dá tanta diferença, tá? Porque o risco, eles analisam o risco, mas não tem o risco da batida, não tem o risco do perca total, então o risco é menor. Então aí eles só estão considerando, digamos assim, o uso do carro. Claro, o pessoal mais novo vai pegar o carro, vai pra balada, vai sair de madrugada. Então é um pouco maior, mas se você olhar até a diferença do homem de 40 para o homem de 60, não tá dando tanta. Tá, então esse aí é só roubo e furto? Somente roubo e furto. Então vamos ver, vamos ver a outra opção, que outra opção você tem? Aí somente pra terceiro, então seria pra cobrir somente o carro que você batesse. Então, por exemplo, você vai fazer um seguro do seu carro, mas você vai arcar com tudo que acontecer no seu carro, é isso? Não, você vai arcar com tudo que acontecer no carro do terceiro. Ah! Esse não tem cobertura para o seu carro. Entendi, o seguro vai proteger o terceiro. Isso, vai proteger o terceiro, o seu carro não. Você arca com o seu carro. Isso, você arca com o seu carro e o terceiro tem cobertura. Perfeito, e aí? Ficou R$ 1.826,98. Esse não tem perfil? Esse não tem perfil, eu coloquei o nome e só a cobertura, os dados do carro e a cobertura. Então, independente do condutor, vai ficar o mesmo valor. Esse seguro não é muito vantajoso, né, Rafa? Então, utiliza muito esse seguro para quem acha desnecessário, que acha que não bate o carro ou não rouba o carro, eles fazem esse seguro. Mas pelo valor em relação ao que a gente acabou de ver, não é muito interessante, né? Não, não compensa, não. Não é legal, mas vamos ver a outra opção que a gente tem aqui. Aí a gente tem a cobertura compreensiva. O que é cobertura compreensiva? Cobre o terceiro, cobre o seu carro, cobre furto e roubo, tá? Então, a gente colocou aí 100% da tabela FIP, assistência de guincho ilimitado, tá? Pro Brasil todo. Carro reserva básico por 7 dias. Danos materiais e danos corporais 100 mil. Vidros completos, tá? Esse aqui é o famoso X-Tudo. Esse é o famoso pacotão. Inclusive, legal aqui que eu vi que tem quilômetro ilimitado. Então, quer dizer, não importa onde você esteja, você vai ser coberto. Isso, isso é bem importante, porque tem muita gente que fala assim, mas o meu seguro tem guincho e não se atenta a quilômetragem de guincho. Então, se tem 200 quilômetros e você rodou 400, 500 quilômetros, você só tem direito a 200. Mas tem que pagar o extra. Você tem que pagar o extra ou arrumar o seu carro ali perto de onde você esteja. Tá, no caso aqui, se eu fizer uma viagem pra outro estado, deu problema lá no outro estado, tá coberto. E tá coberto. Inclusive, carro reserva por 7 dias. Por 7 dias. Ó, esse é o seguro que você sempre cota pra gente no nosso canal, não é isso? Isso, esse é o seguro que eu sempre coto pra vocês. Bom, vamos ver como é que ficou pro C3. Vamos lá. Essa cotação é com a franquia de 6.804, tá? Tá, então um homem de 20 anos ficou 2.763, um homem de 40 anos ficou 2.279 e um homem de 60 anos 2.139. Então, você já vê uma diferença maior de um homem de 60 pra um homem de 20 anos. Mas quando a gente vê do homem pra mulher, aí eles estão muito próximos, né? Com exceção aqui do homem de 20 anos e da mulher de 20 anos. É, na verdade, o seguro no perfil da mulher geralmente fica mais em conta. Tá. Dá por quê? Porque a mulher é mais cuidadosa. Os homens falam que não, mas a gente sabe que a gente é. Então, o perfil da mulher, né? A mulher é mais cuidadosa, mais cautelosa, não para em qualquer lugar. Então, o perfil da mulher geralmente fica mais em conta. Agora, olhando por esse valor aqui, do seguro completo, né? Vamos voltar lá naquela tela do outro seguro. Por exemplo, se a gente pegar esse daqui, né? Qual que é esse aqui, Rafa? Esse é somente furto e roubo. Somente furto e roubo. Então, o seguro de homem de 20 anos é 2.300, só furto e roubo. Só furto e roubo. E o seguro completo é 2.700. Isso. E não compensa nesse carro, então, fazer o seguro de furto e roubo ou só de batida para terceiros? Na verdade, Jorge, nesse carro, não. Nesses perfis que foram cotados, não. Não, lembrando que o seguro, ele altera de perfil para perfil, tá? E de modelo de carro para modelo de carro. Então, não é porque no C3 não compensou que num outro carro não vai compensar. Mas, especificamente, nesse vale a pena fazer o seguro completo? Vale a pena fazer o seguro completo. Agora, uma coisa legal que vocês precisam saber é o seguinte. Seguro você paga anualmente, né? Todo ano você vai pagar esse valor para proteger o seu bem. Aí você deve estar pensando, pô, 2.700 reais é pesado. Mas e aí? Dá para parcelar isso? Dá para parcelar. A maioria das companhias parcela em 10 vezes, tá? Mas tem companhia que parcela em até 12. Então, quer dizer, esse valor aí, com um pequeno acréscimo, né? Isso. Geralmente, até 6 vezes é sem juros e depois o excedente daí é com juros. Então, vai ficar uma parcela bem pequenininha por mês para fazer um seguro. Isso mesmo. E daí tem várias que têm vantagens de cartão de crédito. Daí depende do jeito que o cliente quiser parcelar. Seguro que já inclui coisas de casa. Isso, exatamente. Que nem nessa cotação que eu fiz, nessa companhia, ele acompanha um serviço de residência. Olha que legal. Vocês estão vendo, pessoal? O seguro desse carro cabe perfeitamente no bolso. E o detalhe, aqui é a franquia de 100%, né? Isso, é franquia de 6.804. Daí eu cotei com a franquia reduzida de 3.402. Se você vê, o de homem de 20 anos foi para 3.067, né? E depois o de 40, 2.523. O da mulher foi para 2.625, tá? Mais uma vez aqui, aqui a franquia é reduzida. Você vai pagar metade, né? Se houver alguma coisa naquele outro, você paga 6.000 de franquia mínima. Aqui 3.000. Esse aqui não compensa tanto nesse carro, né? Então, na verdade, depende do cliente. O que tem muitos clientes que falam, preferem a franquia reduzida para depois, caso acontecer alguma coisa, não ter que arcar com uma franquia maior. Então, prefere parcelar um pouquinho a mais na parcela e pagando diluído, né? Caso ocorra alguma coisa para ele usar a franquia. Aí depende de cliente para cliente, tá? Bom, a análise que eu estou fazendo é o seguinte, pessoal. A gente faz muita simulação de seguro de carro no canal. E vocês já viram que tem carros? Que assim, a franquia do carro fica tipo em 20 mil reais e a franquia reduzida fica em 10. Às vezes até mais do que isso, né? Aí a coisa complica bastante. Mas aqui, muda de 3 para 6 mil. Não é um pulo tão grande. Eu penso que a franquia reduzida em 50% nesse carro talvez não seja tão vantagem, já que você pode economizar um pouco de dinheiro lá no outro. Isso, vamos pôr o seguro mais caro na franquia reduzida, ficou 3.067, né? Que é o do homem de 20 anos. E na franquia obrigatória, 2.763. Está dando aí uns 300 reais de diferença de um para o outro. Então, como vocês estão vendo, pessoal, a Rafaela fez aqui várias simulações para vocês verem que no caso do C3 1.0, esse que a gente está testando, vale e vale muito a pena você fazer o seguro completo desse carro parcelado onde você vai ficar com um valor pequeno na mensalidade, né? Vai proteger o teu carro, vai ter assistência completa, vai ter carro reservado, vai ter um monte de coisa com uma parcela pequenininha. Agora, uma coisa que eu perguntei para a Rafaela, e aqui é muito importante, a gente sabe que esse C3 1.0 é um veículo muito usado para transporte por aplicativo, não é isso? Exatamente. Mas e aí, me dá uma ideia de quanto ficaria o seguro para Uber? Então, a gente fez uma simulação, né, usando o perfis. Ficou entre 6.000 e 8.000. Lembrando que depende do CEP de circulação, do CPF da pessoa, do perfil da pessoa, tá? Porque fica mais caro, porque o risco é maior, né? O risco de um Uber é bem maior do que eu ou você que usa o carro somente no dia a dia. Então, praticamente, dobra e às vezes mais do que dobra o seguro. Sim. Agora, sempre tem aquele esperto, né, que fala assim, eu vou fazer o seguro normal e vou usar o meu carro como Uber. O que que acontece? O seguro não paga. Se tiver um sinistro e descobrirem, né, que foi usado como Uber, ele não paga. Tá vendo, pessoal? Então, essa é uma dica importante para vocês verem. O seguro desse carro, para quem vai fazer um uso particular, não é pesado. Realmente, nesse carro, compensa e compensa muito você fazer o seguro completo, porque a diferença para os outros é bem pequena e você não vai pagar caro, vai pagar suave aí ao longo do mês. Mas cuidado na hora de usar o seguro de forma incorreta, né, querer usar o carro para aplicativo com o seguro normal, porque aí você pode ter problema. E também o perfil, né, sempre fazer com o perfil correto, lembrar sempre de atualizar a CEP, né, muita gente muda e esquece de atualizar a CEP, endereço, isso é muito importante. Bom, vocês têm dúvida? Quer saber mais alguma coisa, Rafaela, como é que o pessoal fala aqui com a Multiclass? Então, pode entrar em contato com o nosso telefone, né, o 15, tá aqui, 981-15-11-11, tá? Pode ser por WhatsApp ou por ligação, o que for mais fácil para vocês. E tem a nossa rede social também, né, Multiclass Corretora de Seguros. Então, pessoal, ficou com dúvida, quer saber sobre o seguro não só do C3, mas de outros veículos? Já sabe, Multiclass Corretora de Seguros. Comprecar é ideal pra quem quer vender, Comprecar é ideal pra quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br Comprecar